É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Eu gosto dos bandidos Eu gosto dos bandidos Tatuado, moreno E bota a pessoa na minha cara e diz que vai me matar Diz que vai me matar Ela gosta dos envolvidos, mas prefere os envolventes Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra gerente Se envolveu no 5-5, mas ela quer o 5-6 A nova maré fuzil, vira o lanchinho dos moleque Vai mamar gerente, vai mamar os patrão Vai mamar os traficante que tão na contenção Vai mamar gerente, vai mamar os patrão Vai mamar os traficante que tão na contenção Vai mamar, vai mamar, vai mamar os traficante Vai mamar, vai mamar, vai mamar os vagabundos Vai mamar, vai mamar os fofinhos Vai mamar, vai mamar, vai mamar os patrão De trinta e oito carregado, torrando um baseado Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar os patrão De trinta e oito carregado, torrando um baseado Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar os patrão Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra gerente Se envolveu no 5-5, mas ela quer o 5-6 A nova maré fuzil, vira o lanchinho dos moleque Vai mamar gerente, vai mamar os patrão Vai mamar os traficante que tão na contenção Vai mamar, vai mamar os traficante que tão na contenção Vai mamar, vai mamar, vai mamar os traficante Vai mamar, vai mamar os vagabundos Vai mamar, vai mamar, vai mamar os enfovidos Vai mamar, vai mamar, vai mamar os bandidos De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficada, boquê que faz um sexo bolado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Traficada, boquê que faz um sexo